Música Tinha um cachoeirinho ali Tamo junto galera Que caca não, clandos, chino chino Música Ah, moleque Hehehehe Sabor Rafa Slow down Continuando aí Nossa série Ih cara, acho que eu passei a entrada Não, passei não, passei, passei não A forma pra me virar aqui é uma milha, uma milha e seis Tem um rio aí legalzinho pra caramba Do lado aqui à esquerda Tinha uma plaquinha lá escrito que tinha uma cachoeira Uma milha e quatro tem que virar Olha aí, tá aí do lado aí, ó Eu não sei se são as rochas embaixo ali Ou, ou, ou Acho que deve ser as pedras, não sei Que é vulcânica ou sei lá Acho que nem vulcão tem, deve ter aqui nesse lugar Mas a água da Água da Da impressão, assim, de ser preta, né É estranho As lojinhas aí, pá Barzinho Pá Turistas, pá Mais turistas, pá Tão de gente Mas é pessoas de uma certa idade, né Os pais não vêem novo aqui Vão falar assim Cinquentinha pra cima Ah não, aí ó Eu vou falar bosta aí, ó Deve ter uns quarenta e nove Vão voltar aqui? Quanto é melhor do que o outro? Tem um pouco mais de... De Vita Legalzinho, bonitinho Eν Cão meio Vão Deve ter uma coisa Então sem parar Cada vez acho que eu tenho que virar aqui a de os nomes do lugar e parece tudo igual caramba Blenau Festiung vamos aderir aí vamos pegar madeira no meio do mato tem que entrar aqui aqui mesmo top demais né acho bonito acho legal pra caramba 10 milhas subindo tá falando aqui meu projeto de navegador outro lago aqui e aí e aí na top Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha só pedra mesmo. Plantação de pedra. Olha o tanto aí que os caras tiram aí. Olha lá. Vou arrancar a pedra daqui também. Olha aí. Acho que é quartzo, né? Chama quartzo aí. Quem tá vendo aí dá opinião aí, né? Minhas pernas. Tá tudo fodido. Isso quer ser todas as casinhas do pessoal que mora em volta aqui, que trabalha nessas empresas aí, né? Badeireira. Bala. A cidade chama Bala. Canal Dinas. Canal Dinas e DREF. Canal Kistatica é essa aqui? Eu nem sei também. Sabe com essa cidadezinha aqui que a mulher conselhou pra nós, né? Não é possível. Mi sabe que é aqui, né? Não me lembra que foi que você se deixou aqui. Mas era a pedra que o lado de dentro. É aqui mesmo. Que bosta, hein? Que bosta, hein? É aqui só, montanhas pra sbagliar. Sì. Que strano. Mas que pedra é aquilo? Quarto, né? Quarto? Quarto? Sente, quem tá consigliado aí? Charla. Não sei se... Manda ali um mensagem e lhe lhe faz carra aí, cazzo. Não sei se... Ok, é a samba chinesa, look. Guarda. Como é que é a lese lá, hein? É galese, hein? É galese, hein? É... Sim. É aqui. Ó a mecânica raiz aí, ó. Ó, tem uma bomba de diesel na frente. Caralho, a mulher foi a maior propaganda do lugar. Vai ser o lugar que eu moro, pô. Ó. 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 É, não conquistou, não. Muito fuleiro aqui o tranho. Não, fuleiro bonitinho, né? Vamos falar a verdade, né? Assim, normal. Normal, normal. Cimiterizinho aí na frente. Não, fuleiro bonitinho. 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 É... A coisa que dá pra ver aqui é que essas... A maioria das casas aqui é tudo construído com essas pedras que eles têm aqui nessas montanhas. É... Mais um... Acabou a cidade. E a mulher falou que era top ainda. Meu ovo, hein? Isso aí, vamos encerrar por aqui. Beijo na bunda, até a próxima. E fumo! Tchau.